A letra forte na batida intensa que conta a história triste da realidade periférica. Foi assim que os racionais se consagraram no rap nacional. E esses 30 anos de história ganharam uma exposição aqui em São Paulo. Olhando assim de relance, pode parecer confuso, mas imagine que foi aqui, nesse quadro, que Mano Brown escreveu os primeiros versos de músicas famosas. Diário de um detento começou aqui. E esse aparelho de mixagem, o primeiro usado por Kylie Jay. Para os fãs de Racionais MCs, uma oportunidade única. A gente escutava Racionais ainda num walkman, a pilha acabava, era uma perreira para arrumar dinheiro para comprar outra, mas é emocionante. São mais de 500 itens do acervo pessoal dos músicos que contam a história dos 30 anos do grupo. Mesmo sem apoio e sem dinheiro, os pobres pretos das periferias fizeram uma revolução impossível de segurar. Denunciaram violência, exclusão, racismo nos cantos de São Paulo. E viraram a voz de quem não se sentia representado. Aqui quem fala é mais um sobrevivente, apoiado por mais de 50 mil humanos. 50 mil? Bem mais! Pode colocar 50 mil aí, porque já chega à terceira geração, os fãs desse quarteto fantástico do rap nacional. E não é à toa que classificaram assim os Racionais MCs. Afinal, eles com as letras de protesto poderosas e as batidas potentes, eles foram muito além de uma banda. Eles se transformaram num fenômeno social que segue assim até hoje. Os Racionais são um fenômeno muito grande que envolve a história da cidade de São Paulo, envolve um jeito de falar, um jeito de se vestir, uma relação entre centro e periferia. As roupas, os tênis, os livros, os discos, tudo misturado, rendeu um jeitão de ser. Uma influência que inspira novas vozes. Minha maior inspiração são eles mesmo, nas minhas letras, então acho que eles são muito importantes mesmo. Se tem uma parte dessa exposição que o pessoal pira, está aqui, ó. Uma foto oficial deles para levar para casa. Isso aqui é de 2002, olha só. Já vai para o companheiro do quarto, já. Com certeza. A molecada vai começar a ver agora, né, a realidade dos Racionais, né. Vai começar a ouvir as músicas antigas e as novas que estão surgindo aí, né, que é, se adequando à modernidade, né. O Racionais está se adequando à modernidade, está surgindo com novas músicas, novas ideias e um novo estilo, né. Os ídolos dos pais agora fazem a cabeça dos jovens, das crianças. É a velha batida que continua a resistir. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço, nem os meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar, a fome grita, horrível, eu tô duvido em sensibilidade.